E aí galera, acabei de tirar esse melzinho agora, esses dois baldinhos de mel aqui, as placas, coisa linda, as placas de mel, estou mostrando para vocês, com muito trabalho, estou aqui exausto, muito cansado, suado, o calor está muito, mas mesmo assim já vai me abençoar conseguir tirar esses dois baldinhos de mel, estou mostrando a placa para vocês aqui, e aí galera, meu serviço aqui é duro, meu serviço aqui é pesado, o serviço aqui é bruto, quando sai de uma coisa é outra, olha aqui como é, mas é pesado, mas a gente se sente feliz de ver o melzinho, trabalha duramente, a gente que trabalha dá valor no suor, jovem que abençoe todos, um bom dia, boa tarde para vocês, vocês que gostaram, assinam o sininho deu like, muito obrigado, muito obrigado por vocês que me assistirem, e muito obrigado por vocês que me assistiram também, tchau, boa tarde.